Olá, muito bom dia a todos. Hoje dia 1º de setembro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora e hoje, bom, ontem teve, enfim, o término de uma novela que durou nove meses, que de certa forma, para quem investe no mercado, foi bem interessante, deu muitas possibilidades de ganhos com compra de ações, algo que a gente não via já há pelo menos cinco anos. E, enfim, acabou. Ainda muita gente, talvez não muita gente, mas ainda algumas pessoas falavam que poderíamos ter a partir de ontem, a partir da aprovação do impeachment, o tal do rally do impeachment, mas a gente falava com vocês e acho que a grande maioria aqui concordava que tudo isso estava precificado, que o que passa a valer, a partir do momento em que bate o martelo, são outras variáveis, principalmente ligadas à parte econômica, o que vai ter de mudança e o que vai ser priorizado agora pela equipe econômica, para que a gente possa, principalmente, conter o endividamento público. Para a nossa surpresa, acho que para a surpresa de todo mundo, ainda tinha uma outra variável que a gente nem conhecia e que, de certa forma, trouxe um pouco de turbulência para o mercado, que foi exatamente esse fatiamento do impeachment entre perda de mandato e perda de direitos políticos e, de uma certa forma, mostrou uma base aliada, desagregada e que pode, por conta disso, trazer algumas dificuldades na aprovação dessas medidas, que são medidas duras da parte econômica e precisam ser aprovadas pelo Congresso. Então, isso acredito que fez ontem o mercado vir para uma queda forte, no começo do dia, meio que acompanhando o mercado externo, não tinha nada de mais, enfim, só que no final do dia, o mercado externo se recuperou, fechou até próximo do zero a zero, enquanto a gente permaneceu num nível muito baixo, no nível que estávamos enquanto o mercado externo ainda estava caindo. Então, eu acho que nós seguimos gráficos, mas precisamos ficar muito atentos aí à condição de mercado, a exatamente essas variáveis para justamente nos embasar aí na tomada de decisão, perfeito? Hoje, o mercado amanhece com alta razoavelmente pequena, mas é também razoavelmente pequena a alta no mundo inteiro. A gente tem aí uma Europa praticamente toda no positivo, a gente tem um índice futuro americano também no positivo, mas assim como no Brasil, uma porcentagem bem pequena, 0,20, 0,30, 0,40, nós temos até uma alta maior no índice, mas por conta da queda dele da 5 a 6, né? Então, se a gente for pegar o preço de ajuste, o índice está praticamente no 0 a 0 também. O dólar amanhece em queda e, principalmente, a gente precisa dar atenção para a Vale. Se o dia for negativo, um dia de queda de mercado, nem seria tão importante, mas se for um dia positivo, a Vale pode ter uma boa recuperação, saíram bons números na China, as mineradoras em Londres estão trabalhando próximas do 0 a 0, a Rio Tinto está até subindo 1% em alguma coisa, então, é exatamente aí uma para ficar de olho caso o mercado seja positivo. A Petrobras também teve o rate alterado, né? Subiu, subiram o rate na Petrobras, isso é uma coisa bem positiva, né? E ela já vinha em tendência há algum tempo, acho que isso pode ajudar o desempenho dela hoje no dia, principalmente se o mercado for positivo. E, na venda, né? Para quem está vendido, a CSNA teve o rating rebaixado, tá? Então, um sinal de alerta aí para quem está comprado, né? Já perdeu tendência, já não era para estar comprado há algum tempo, mas se ainda está comprado, fica bem atento aí com o desenvolvimento dela a partir da abertura, perfeito? Vamos lá. Dos calls que a gente comentou com vocês essa semana passada, né? No domingo, né? Aliás, já essa semana e que eu mostrei para vocês aqui na segunda-feira, tudo voltou para perto do 0 a 0, né? A gente, num determinado momento, até teve bons ganhos com o BBAS, bons ganhos com a Cirela, né? E com a queda de ontem, o mercado deu uma recuada. Mas eu queria mostrar, antes da gente ir para o IBOV, né? Das ações que a gente já deu entrada, a BBAS é uma delas, né? Olha só. Ela ontem chegou a estar valendo R$ 24,37, mas voltou e fechou bem perto do preço da nossa entrada, né? Ainda no positivo, mas bem perto. A LPL4, mesma coisa. Também aí bem perto do preço da nossa entrada, R$ 0,02 abaixo. A Braskem não sentiu nada, felizmente continua a subir, né? A Brasfoods não deu entrada, nem os em Minas, a CCRO não lembro, também não deu. A Cozana deu entrada, recuou um pouco ontem, né? Para quem segue a regra dos 3%, inclusive, já caiu fora da operação. Para quem ficou, está aí um pouco acima do preço de entrada. Ontem a CSMG deu entrada, mas dormiu aqui perto também do preço da nossa entrada. E a Cirela recuou bem, estava lá em cima, estava bonito o 3 com ela. Mas ontem ela perdeu força, né? E recuou bastante aqui, veio para o preço aí também, bem pertinho do preço da nossa entrada. Mesma coisa acontecendo com essa última aqui. Aliás, com a penúltima aqui, que foi a BTOW3. Ontem veio para a forte queda, se recuperou no final. E são esses os ativos que a gente tem para a semana. Ou seja, estava tudo praticamente positivo e bonito, né? Estava todo verde, está todo verde na nossa grade de cotações, de operações que a gente tinha entrado. E com a queda de ontem, a gente tem um resultado misto, né? Tem até duas ou três que andaram bem, mas as outras estão bem perto do 0 a 0. Então, temos que ficar atentos aí como é que vai ser o desenvolvimento do mercado hoje. Eu já consigo olhar para o Ibovespa, depois de toda essa lateralização que a gente viveu aqui, enxergar alguns pontos importantes. Dá uma olhada aqui comigo, nessas marcações que eu vou fazer, né? Eu já consigo vir aqui, né? Encontrar uma região de resistência nesse topo anterior, que por enquanto não conseguiu ser rompido e está na região de 59.500 pontos. E também uma região de suporte aqui em 56.760. Se a gente for para o gráfico de 60 minutos, né? Lembra que a gente falou ontem com vocês que se essa consolidação que fosse rompida para baixo ou para cima daria bons trades, né? Acabou rompendo para baixo. Para quem estava no day trade e estava na minha sala, viu o que a gente fez quando essa linha foi rompida. E inclusive ontem no day trade foi um excelente dia de operação, né? Mas aquela linha que eu estou falando e coloquei lá para vocês é algo próximo a isso aqui, né? Então aqui no gráfico de 60 minutos a gente já percebe uma grande consolidação. O mercado no primeiro momento recuava e fazia fundos mais baixos e topos mais baixos, mas aí subiu e rompeu o topo anterior, aí desceu e rompeu o fundo, subiu e rompeu o topo e agora está aqui. Veio perto do fundo anterior e continua, portanto, sem tendência, né? Fundo mais baixo e topo mais alto, na verdade, mostra que existe volatilidade, mas não existe direção, né? Quando não existe direção, é muito difícil ganhar dinheiro no mercado. Então a gente precisa mudar exatamente isso e imaginar que precisamos, né? Agora num prazo maior, até para operações de swing trade, o rompimento de uma dessas linhas aí para ficar aí mais à vontade com as nossas operações, perfeito? Bom, acho que já comentei aí o que a gente tem de operação em aberto, também aí sobre os sintomas do mercado. Vou responder perguntas de vocês agora aí, tá? Peço, como sempre, para colocarem se estão comprados, vendidos ou se querem comprar ou vender determinado papel para a gente conseguir uma resposta mais assertiva, mais perto do que vocês esperam, tá? Deixa eu começar aqui com o Hernani, ele está vendido em Vale 5. Vamos lá, Hernani, olha só, eu ainda não vejo tendência de baixa, tá? No gráfico diário da Vale 5, mas o que eu vejo em Vale 5, né? É exatamente aí uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Se esse é o teu viés, é o gráfico que você opera, parabéns, né? Você pegou bem a reversão de tendência dela. Um detalhe só que eu queria te mostrar aqui é que a gente tem uma linha de tendência na Vale 5 que começa aqui no começo do mês 5, no começo de maio, dia 1º de maio, né? E ele vem respeitando, né? A Vale vem respeitando, bateu aqui de novo, aqui no final do mês 6, no final de junho, né? E vem respeitando aí por 4 meses essa linha de tendência. Ontem, a Vale chegou exatamente nessa região, tá? Que é exatamente um ponto de suporte. Um ponto de suporte não significa que a partir daqui vai voltar a subir, você precisa zerar a sua operação, certo, Hernani? Significa que aqui a gente precisa ter atenção para duas coisas. Primeiro, para que se repicar, né? Você consiga sair perto dessa linha para não deixar muito dinheiro na mesa, né? Então, você procura um topo não muito longe, né? Nesse momento aqui você tem um topo num tempo menor, que é o gráfico de 15 minutos. Se você está operando 60 minutos, o teu tempo menor é o 15, né? Então, tem esse topo aqui em 14,85. Você pode colocar, por exemplo, um stop aqui acima disso, tá? Ou se o preço permanecer aqui nessa região e romper, de repente você pode até aumentar a tua mão, né? Aumentar o tamanho da posição, porque a partir desse rompimento, né? É natural que ela caia até mais do que já caiu, tá? Mas de qualquer forma, muita atenção e muito cuidado aqui com essa região, perfeito? É uma linha de suporte do gráfico de 60 que dura 4 meses, né? Quando a gente estuda a linha de tendência de alta e de baixa, a gente aprende que quanto mais toques tiver, e aqui nem tem tantos, né? O terceiro toque, ou quanto mais esquecida no tempo tiver, mais forte é a linha. Ou seja, é uma linha muito longa, que vem de muito tempo e provavelmente vai ter algum tipo de suporte por aí. Então, muita atenção com esse ponto, tá ok? Vamos lá. O segundo pedido é do João, pedindo Petro 4, tá? Tem um call meu em Petro 4, de três semanas atrás, no rompimento de 12,21, João. Eu acho que este foi o ponto de compra adequado, preço na média, fez aí uma consolidação grande. Agora, você me pergunta de compra hoje, quando ontem ela caiu e caiu com força, né? Saiu também às 11h30 da manhã dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos, a Petro 4 perdeu força desde esse momento, e isso, na minha opinião, deixa uma compra apreciativa um pouco interessante, tá? Alguma análise para Goal, qualquer uma, você quer comprar ou vender, o que tem que... É bom quando coloca que, pô, eu quero comprar Goal, né? É mais fácil da gente entender o que você está imaginando, tá? Eu vou imaginar que você quer comprar Goal, tá? Então, vamos lá, ó. Eu compraria Goal, né? Aliás, a minha indicação de compra em Goal, tá? É exatamente essa. Se ela romper R$3,83, tem aí uma belíssima oportunidade, um stop abaixo de R$3,52 e um alvo aqui em R$4,77, né? Aquela condição muito interessante que é o seguinte, você tem um gráfico diário em tendência de alta, né? Passando por uma reversão de tendência, e o tempo gráfico menor, né? Está passando por uma consolidação, né? Observe aqui que no gráfico de 60 minutos, você tem já bastante candle, né? Que o preço não faz nada, tá? Se eu fosse operador de gráfico de 60 minutos, eu ficaria atento para dois movimentos, tá? Se esse movimento aqui rompesse essa consolidação para baixo, eu poderia pensar em venda, imaginando a reversão de tendência, e se rompesse para cima, eu poderia pensar em compra, imaginando aí uma continuação da tendência. Como eu opero o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos é só para confirmar o movimento do gráfico diário, se romper para baixo, eu não vejo nada a ser feito. Eu só vejo alguma coisa a ser feita se romper para cima, tá? Então, opa, deixa eu tentar mexer aqui. O que a gente está falando para você é, existe a possibilidade de compra, tá? No rompimento dessa região, deste topo, que é quando o gráfico de 60 minutos fala assim, olha, eu não estou mais andando de lado, agora eu tenho tendência, eu rompi um topo anterior, tá? E se você comprar no rompimento desse topo, o stop está aqui nesse ponto, tá? Que exatamente é essa marcação que eu fiz aqui. Compra no rompimento de R$3,83, stop abaixo de R$3,52 e um alvo em R$4,77, ok? O Pedro está pedindo compra de Klabin, KLBN11. Ontem a gente já falou sobre ela, né? Uma colega nossa estava pensando em compra no rompimento desse topo. Particularmente, tá? Eu gosto da compra de Klabin se ela romper essa região aqui, que é o rompimento da linha de tendência, tá ok? Eu não aposto e faço, monto operações para fazer indicações, né? Quando o preço bate na linha e eu vou pensar em vender, por exemplo. Eu gosto só do rompimento, né? Para quem me acompanhou ontem, né? Por exemplo, o índice futuro, né? O índice futuro tinha uma linha... Ô, meu Deus, vamos lá. Vai, meu filho. Atualiza. Pronto. Vamos lá. Nossa, o tanto de linha traçada aqui nesse índice futuro. Índice futuro. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, depois eu mudo para o gráfico de 5 minutos, tá? Vamos lá. Agora sim. O índice futuro, por exemplo, no início do dia, né? Tinha uma linha de tendência de alta, tá certo? Quando o preço vem nessa linha, eu não fico esperando de forma alguma, tá? Comprar aqui para o preço voltar a subir. Eu sempre faço a operação no rompimento. Então, rompeu aqui, a gente vende. Se fosse uma linha de tendência aí de baixo, na hora que rompeu, a gente comprava. Eu não espero o teste dessa linha, tá certo? Então, olha só. Voltando aqui para a nossa querida KLBN11, tá? Se ela romper essa linha, eu vejo aí uma compra muito mais satisfatória, tá? O que você pode fazer, que foi o que eu sugeri ontem, tá? No rompimento de 17, 18, você pode comprar metade da tua posição, né? Uma posição um pouco menor, tá certo? E aí, coloca seu stop abaixo de 16 e 15. No rompimento dessa linha de tendência, que é quando você vai deixar as resistências mais importantes para trás, aí sim você complementa a sua posição e tenta pegar o alvo que está aqui em 20 e 26, pensando no stop intermediário, um stop um pouco menor de toda a posição do que esse que você colocou aqui, tá? É o que eu vejo aí para a Klabin, perfeito? Bom, Gafisa para compra. Gafisa deu compra esses dias para trás, né? A gente indicou para vocês aqui no rompimento de 2,17, se não me engano, que foi o rompimento do topo do gráfico de 60 minutos, o alvo foi atingido, faltou 1 centavo, 2 centavos, enfim, a gente falou para vocês mudarem stop aqui para cima, já pegou stop e tudo mais. Bom, agora ela corrigiu na média. Fernando, a gente gosta disso, né? A gente sabe que preço longe das médias é distorção, e quando o preço volta nas médias, a gente tem aí uma boa possibilidade de compra. E o que que falta para a gente comprar Gafisa? Bom, vamos lá, o que a gente faz sempre, a gente vai olhar para o tempo gráfico menor. Falta que o gráfico de 60 minutos entre novamente em tendência de alta, perfeito? Por enquanto, essa subida do último candle, que aconteceu aí nos últimos minutos do pregão de ontem, foi só uma correção da tendência de baixa. Para que a gente entenda uma reversão no gráfico de 60, nós precisamos de um rompimento de topo. Então, eu não vejo nem topo bem formado aqui em Gafisa. Eu esperaria mais um ou dois pregões para que ela criar a condição aí de, de, enfim, de ter de novo aí um gráfico bonito nos 60 minutos. Ou seja, por enquanto, eu não vejo a operação a ser feita em Gafisa. Ok? Vamos lá, vendido em SUSB 5. Poxa vida, faz pelo menos aí uns 20 dias que eu só escuto compra em SUSB 5. Ninguém me pergunta de venda do ativo, tá? Bom, vamos lá. Eu mesmo. Esse ativo é um ativo que tem tendência de baixa no gráfico diário. Então, não tem nenhum problema em estar vendido. E eu, por enquanto, nem teria achado ainda um ponto de venda. e eu, provavelmente, se me perguntassem com ela rompendo aqui 9,75, eu acho que esse seria o ponto de venda adequado. Ok? Porém, esse ativo não pode romper o topo de 60, né? Porque se romper o topo de 60, vai confirmar o que ela já diz para a gente algumas vezes. Olha, eu estou em tendência de alta no tempo gráfico menor. Então, o teu ponto de stop está aqui, tá? A cima de 12,30 precisa cair fora da operação, porque aí você vai ter uma confirmação de que o gráfico de 60 tem tendência de alta e que o gráfico diário pode corrigir um pouco mais antes de vir para a nova queda. Então, aí é só cuidado com o stop, perfeito? E eu acredito que, como eu te mostrei lá atrás, esse trade tende a andar na venda com a perda aí de 9,75. Só aqui, tá? Vamos lá. Vendido em Mafrig. Perfeito. Mafrig está bem esticado aqui para baixo, rompeu um ponto de suporte que já vinha de algum tempo aqui. A partir disso, era a venda mesmo, está certa, a posição está certa. A gente percebe que uma coisa engraçada é que mete um pouco de medo na venda, né? Todos os dias, né? Você percebe que em um determinado momento do dia o pessoal empurra o preço para baixo e acaba o preço retornando, ficando uma sombra inferior bem significante aqui para esse ativo. Então, é o tipo de ativo que quando for subir, vai subir 8% num dia só, né? E aí você tem que ter uma preocupação muito grande com o ponto de stop. Se fosse uma posição em que eu tivesse analisado e feito indicação, eu já teria stop aqui acima de 5,21, tá? Não mais distante do que esse, porque, como eu disse, é muito provável que a hora que isso aqui resolver subir, né? Cai 20 dias seguidos, mas o dia que sobe, acaba subindo 8%, 10%. Então, vale a pena aí se proteger com stop até um pouco mais perto do que o normal, tá? Estou comprado em BTOW, tá aqui o ponto, ó. Compra é em rompimento 16,65, stop abaixo de 15,21, alvo em 20,86. Ela tem tudo para subir. Vamos ver se consegue realmente, tá? Vamos lá. Deixa eu vir aqui para o YouTube ver se tem pergunta aqui também. Vamos lá. A pessoa está reclamando que está sem áudio? Está ok o áudio? Tá, né? Vixe. Bom, vamos lá. Deixa eu chegar aqui no ponto... Ficou bastante tempo sem áudio aqui, né? Vamos lá. CP FE 3. CP FE 3. Jennifer. É um outro ativo bonito, Jennifer. Está com um pouco de dificuldade de subir. A gente percebe, olhando o ponto aqui a partir desse gap, né? Que ela tem subido, mas devagar, né? Olha só. Nos últimos, sei lá, 40 pregões, ou seja, nos últimos dois meses, ela subiu 6%, né? Então, é aquele trade doloroso, né? Porque parece que um dia agora vai, aí volta tudo, como ontem, né? E fecha no 0 a 0 e tal. Bom, é bom torcer para que um dia ela desencante e suba com bastante força. O stop está aqui abaixo de 22,79, tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante para o stop, tá? Comprado em ITSA4, ITSA4, vamos lá. Bom, ontem ela veio para uma grande correção e tube, na verdade, né? Também, os bancos. O stop está abaixo de 8,40, tá? E essa correção pode dar para a gente, até mais para frente, uma possibilidade de compra. Porque ela, quando corrigiu nas médias, né? Não deixou espaço para a compra, porque o pivô não teve pivô de alta nos 60 minutos, né? Se isso acontecer e esse topo aqui for rompido daqui a pouco, até pode dar uma apuração de compra. Então, é bom ficar atento aí com ela também. Até para uma nova compra, tá? Banrisur BRSR6, vamos lá. É, mesma coisa de tube, né? Olha só. Por enquanto, o que que Banrisur fez? Ela fez uma correção. Está voltando a subir, mas o gráfico de 60 minutos está em tendência de baixo. Então, precisa de um pivô de alta. E aí, para que tiver um topo para ser rompido, dá novamente para pensar em compra nesse ativo, tá? E LPL4, aliás, não precisa nem colocar ali, né? Aqui a gente já consegue ver, tá? Acima de R$12,32, tem compra, stop abaixo de R$11,50 e o alvo aqui em R$14,79. Como ela já ultrapassou essa região, eu já até fiz uma indicação de compra. Ou seja, os nossos clientes lá, o pessoal que acessa a sala de análise da CLIA, já está, inclusive, comprado no ativo, tá? Vamos lá. MYPK3. Vamos pegar aqui. MYPK3 para compra. Mesma coisa que a gente acabou de analisar aqui nos últimos momentos. Veio para uma grande correção, o gráfico de 60 minutos está em tendência de baixo. O que a gente precisa? De um pivô, de um, dois candles aqui para comprar de novo nesse rompimento, comprar nesse ponto com stop aqui embaixo. Então, precisa aqui de um pouco de paciência também. Tá ok? Vamos lá. André, estou comprado em Pekar. André, venda em Pekar. Vamos dar uma olhada aqui em Pekar. Se está comprado em Pekar, eu acho que o teu stop tinha que ter acontecido ontem quando ela caiu abaixo de 51 em 28, né? Então, se em algum momento você comprou, esse é o ponto em que se rompido e foi rompido, né? O gráfico de 60 minutos perde tendência. Olha aqui para o gráfico de 60 minutos, né? Não te parece já que isso aqui tem tendência de baixa, né? Então, o ponto de venda foi exatamente esse. Ou seja, o ponto de stopar a operação de compra. Logo em seguida, o relógio Saraiva me pergunta aqui sobre venda em Pekar. Pois bem, eu não gosto de venda no gráfico diário, mas eu gosto da venda para quem opera gráfico de 60. É aqui, no rompimento de 51 em 12. Neste caso, o stop está aqui em cima, de 54 em 30, mas também com a possibilidade de até ter esse stop aqui nesse topinho, tá? Ou seja, acima de 52 em 85, tá? Bom, o BBAS a gente já falou, tem call, né? É só aqui, ó, o stop está abaixo de 21,91, 9,26,98. Se a gente já está comprado com 20 kg de BBAS, é torcer para que ela passe a se recuperar a partir de hoje, né? E comprado também em BBSE3. Vamos lá. Ok. Eu já teria meu stop aqui abaixo de 28,50, que é esse fundo aqui do gráfico de 60 minutos. E, cara, a principal resistência do ativo é 30,10. É só esse o ponto aí que eu vejo alguma dificuldade do ativo. Tá ok? Vamos lá. O Danilo está comprado em GGBR. Danilo, vamos dar uma olhada em GGBR. Então, olha, essa aqui eu teria estopado ontem na perda do fundo, que era exatamente o fundo do gráfico de 60 minutos. Se você não estopou, até bom, ela voltou, fechou acima disso. Mas eu acredito que tem que ter um limite nessa operação aqui, porque como ela subiu com muita força, olha só. Se a gente... E aí 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 Vamos lá, teve uma pequena queda aqui, mas já voltou, tá? Então, tanto o Goal quanto o GGBR, tá? Se romperem esse ponto aqui, fica interessante. Mas como você já está comprado, se preocupe bastante com esse ponto aí de 8,87, porque se rompido, vale a pena cair fora da operação, tá? Bom, pessoal, já deu meu horário aqui, o pessoal já está todo esperando para entrar para o novo programa, que começa a seguir. Eu vou lá para a minha sala de acompanhamento de análise lá na Clear Corretora. É uma sala aberta, inclusive, para não clientes. Nós estamos lá durante todo o pregão falando sobre swing trade, mas também falando sobre day trade. Aliás, sobre day trade, hoje às 8 da noite eu faço novamente um workshop aqui na Infomoney. A gente fez um na segunda-feira que, pô, foi um sucesso danado. O vídeo está com quase 12 mil visualizações, né? Se a gente imaginar que no mercado 100 mil pessoas por mês opera, a gente pode dizer que 12% do mercado assistiu o vídeo que a gente fez na segunda-feira. Então, isso é realmente muito bom. Hoje eu vou fazer uma aula de tirar dúvidas em relação a esses conceitos. Mas mais do que isso, tá? Eu vou fazer uns primeiros 15 minutos falando do básico das operações com mini-contratos. Então, para quem gosta desse assunto, fica a dica, tá? Hoje, 8 horas, na Infomoney. Faça a sua inscrição lá pela Home, lá, tá aí, lá, assista a aula de tirar dúvidas com o André Moraes. Você vai poder fazer essa inscrição. E a gente espera aí fazer uma boa palestra hoje, perfeito? Bom, como eu estava falando, a partir de agora eu estou lá na sala de... E a corretora. Para participar é só vir aqui nessa página, que é a página inicial da CLEAR. Então, você vem aqui em clear.com.br, consegue mudar aqui para mim. Clica aqui nesse banner, Team Clear, tá certo? Clica aqui em saiba mais, vai mudar de tela. Vem aqui em visite a sala de análises, tá ok? Vai abrir aqui, você coloca seu nome, clica em login. E no máximo, você já está lá com a gente acompanhando o mercado, falando de day trade, falando de swing trade. Sempre com muita responsabilidade e muito cuidado, porque se trata de dinheiro, né? Isso precisa ser feito com muito cuidado. Estou lá respondendo também perguntas básicas, muita gente com dúvidas em relação ao início, o que deve saber, o que operar, enfim. Estou à disposição, tá? Então, fica o convite, participe da nossa sala. Um grande abraço a todos e até amanhã, às nove da manhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!